Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Eu tô bom porque eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu Ai, gostaram do meu cenário azul? Da pura boate azul, tem a música da boate azul, não sei nem como que canta Não é da minha época, né, meu amor? Eu não posso conhecer essas coisas, eu tenho certeza que vocês conhecem Bom, vim aqui então pra abrir as caixas, tá cheio de presente aqui Gente, eu fico engranecido com o carinho dos seis Porque, olha, tem caixa aqui, tem caixa guardada Por vir da semana que vem ainda Fora o moço do Correio que ligou pra mim e falou Vem buscar a caixa aqui Quem tava querendo dizer que eu não aluguei o Correio pra mim, né? Não tem que buscar lá Mas muito obrigado mesmo pelo carinho, gente do céu Antes de começar a abrir as caixas, então se inscreva no canal Não adianta só ter carinho, tá aqui assistindo a boneca, tá aí dando risada, engolindo o guspo E não se inscreve Já agora, tem que se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo Tem gente que não tá sendo avisada Eu acho que tem que desclicar no sininho, clicar de novo e colocar inscrito assim lá Vai tá um botãozinho lá, você clica também É todas as notificações, é uma coisa assim Fuce aí, fuce, fubá Fuce, você vai achar Vamos começar a abrir as caixas, então Primeiro que vem, fubá, esse Ele é do Aécio De Sete Lagoas, Minas Gerais Por que será que é Sete Lagoas? Será que tem Sete Lagoas lá mesmo? Pois qualquer hora eu vou recontar Vamos ver o que o KS mandou aqui, gente Espera aí, espera lá Primeiro uma caixinha, gente Nossa, que cheiroso Sete Lagoas, 22 de abril de 2022 Olá, fubá Até que enfim estou escrevendo pra você Sigo seu canal há muito tempo E admiro sua coragem e determinação De como tratar as circunstâncias da vida Com simplicidade e alegria Gente, eu não trato das circunstâncias Eu vou levando com a barriga, meu amor Incontece, aconteceu O que puder já se resolve O que não puder, põe na mão de Jesus Demorei a escrever pra você Porque estava sem um presente para lhe dar Mas graças a Deus lancei esse livro Que estou presenteando e espero que goste O tempo está meio frio aqui Ah, aqui está também Você abre a porta da casa cedo Você está sendo um repio na alma De tão frio que está Vamos ver o livro que o Aécio mandou pra mim, gente Espera aí Ai, que chique Chico Xavier, cidadão do mundo Esse livro narra as cartas Trocadas entre o espírito Crisóstomo E seu amigo Simprônios Nossa, gente Eu não podia Se esses espíritos tem um nome mais simples Tipo João, José, Daniel Não que eu tenha moral pra falar Que o meu nome é de ele Bem escutado em relance Meu nome sem apenas Que está escutando o nome do remédio Eles se utilizam de todos os títulos Dos livros psicografados Para Chico Xavier De algum de seus biógrafos Não tô Ai, é um livro Gente do céu Do Chico Xavier Com os espíritos aqui Que eu vou ler Que eu adoro essas coisas, né De noite eu não durmo Fico com medo Eu sou espírita Mas eu quero estar aqui na terra E os espíritos lá no céu Sei lá onde que esteja Não quero nem o ron da minha casa, não Bom Eu vou ler esse livro aqui Já está logo de curioso Gente, vocês mandam tanta coisa boa pra mim Falando dos livros, por exemplo Que eu não dou conta de tudo Mas vai ter tempo, né Se Deus abençoar Aécio Um beijo no seu coração Obrigado pelo carinho Obrigado por me escrever Obrigado por estar junto aqui comigo Logo, logo eu leio esse livro Eu conto pra vocês O próximo, esse daqui, ó Ele é Deixa eu ver Peraí Ué, não tem nome Que mandou a Jesus Gente é simplesmente sem nome Peraí Ah, não Tá aqui debaixo do papel Ele é da Márcia De São Paulo, capital Vamos ver o que a Márcia mandou aqui Ai, Márcia do céu Márcia é o nome de uma professora minha Muito querida Que eu tenho Professora de português Se eu sei alguma coisa É por causa das professoras, viu Não que eu fosse flor desse cheiro Mas alguma coisa Eles conseguiram ensinar eu Vamos ver Olha, Fubá Um presente aqui E tá cheiroso também Nossa, mas vocês estão caprichando, né Tá uma passação de perfume Presente pra mim agora Que eu tô me sentindo A vendedora da Boticário, querida Deixa eu puxar aqui o lacinho Ai, gostou de puxar o lacinho, né Vamos ver o que que tem aqui, Fubá Não sei se eu mostro Não sei se eu mostro Vou mostrar Não sei se eu mostro Ai, Fubá Vamos mostrar Ai, que belezinha Gente Ai, eu não posso mostrar Mentira Eu vou mostrar assim Nossa Ai, Fubá do céu Obrigado G do céu Eu vou ter que mostrar pra vocês Já tá eu chorando aqui Ai, meu Deus do céu Olha que belezinha, Fubá É um cebolinha Ai, nossa, que belezinha Se eu tô entendendo porque eu tô chorando, né Quando eu era criança, Fubá Eu quis tanto, tanto, tanto um desse Mas Diz que não podia dar pra mim Porque era Era presente de menina Né, era boneca Isso lá é boneca Você não pode ganhar E eu queria tanto, tanto, tanto Eu gostava tanto do cebolinha E eu não entendia esse negócio É presente de menino Presente de menina Mas eu queria o cebolinha E pedi tanto, pedi tanto Levava cada xingo Por causa de De Desejar o cebolinha, né Eu tinha até esquecido disso já Ai, demorou tanto na minha vida E veio o cebolinha pra mim Que belezinha Daí, Fubá Tem uma cartinha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês certinho Que eu abri aqui com o negócio Nem mostrei direito Por isso que eu falo pra vocês Se um dia um filho de vocês quiser Alguma coisa E o 6 tiver condição de dar Gente, não importa o brinquedo Do que vocês acham Que se é de menino ou de menina Não existe isso Isso é só pra causar Trauma na vida das pessoas Sabia? E quando você faz isso Você tá causando trauma Na vida do seu filho Mas deixa eu ver aqui a cartinha São Paulo, 28 de 4 de 2022 Fubá querido Em São Paulo um dia lindo de sol Há algum tempo você mencionou Que sempre quis um desse Que lhe mando Nunca me esqueci Ficou na minha mente Recebo esse presente Com muito carinho Te admiro muito, Márcia Daí, gente Gente, desculpa Mas A caixinha de lema De cada coisa Tem hora, né? Olha que bonitinho Olha, ele vem dentro A caixinha aqui E a caixinha toda cheia Dos quadrinhos Da turma da Mônica Nossa, uma belezinha Mesmo, Cebolinha Márcia, muito obrigado Eu adorei demais A Cebolinha É muito bonitinho demais É muito bonitinho mesmo, gente Deus abençoe Obrigado por ter carinho por mim Obrigado por me assistir aqui O próximo, Fubá Como que a gente... Como que faz a gente chorando Gente do céu Ai, meu Deus O próximo Deixa eu ver Abri não Deixa eu ver de onde que é Aí perdi até o rebolado aqui Não tem... Aqui não tá escrito Remetente ou tá? Ah, não Tá escrito sim, Fubá É da Maria De Pouso Alegre Minas Gerais Vamos ver o que a Maria Mandou aqui? Ai, meu Deus do céu Tô louco de curioso Pra ver o que é O presente da Maria, gente Espera lá que eu já vou mostrar pra vocês Espera lá que agora vai abrir, Fubá Ai, sua dor que deu Vamos abrir a porta da esperança Ai, Fubá, ó Espera aí Vamos ver a cartinha primeiro aqui Ai, que bonitinha a cartinha Com as estrelinhas Tudo brilhante Para Fubá com muito carinho Sempre terei vários motivos Para lhe desejar tudo de bom Porque ter a sua amizade É com certeza um privilégio pra mim Ai, obrigado Pra mim é um privilégio Pra vocês também, viu Pra vocês não Com o que? Não, não falei isso Pra mim também é um privilégio Ter amizade dos seis Ai, olha que Como que fala é orgulhoso Quando a pessoa é desse jeito Eu não sei Mas tá errado, né Esse aqui tá escrito que De Madalena para Fubá Eu falei Madalena? Olha o que eu abri aqui Ah, eu falei Maria Mas é Maria Madalena, Fubá Então é Madalena Esse daqui, Fubá É pra Pantera Vamos deixar de lado aqui Pra nós poder ir tirando os presentes Que eu vou mostrar pra vocês A Pantera tá muito jaguara demais, gente A gente chega com qualquer coisa Ela pensa que é presente pra ela já Ai, meu Deus Ela vai adorar, ó Sabor churrasco É um... É um petisco, né Olha lá Tá escrito aqui, ó Feito porque entende de cão Deve ser uma pessoa bem cachorreira Que fez esse, né Mas ela vai adorar, gente Ainda mais sabor churrasco Apesar que não existe sabor errado Com a Pantera Tendo sabor Às vezes não tiver nem sabor Ela come Esse aqui é pra mãe Olha que linda a bolsinha É a bolsinha? Ah, pra ver Ai, que chique, mãe Deixa eu ver a bolsa aí dentro Pra ver Tem que ter dinheiro pra enfiar aí dentro agora Tem que ter dólar agora Tem que ter dólar pra enfiar aqui agora Linda a bolsinha Deus te abençoe, Madalena Adorei o coração Pra fazer estufar de grana dentro Esse pra mim, Fubá Deixa eu ver O que a Madalena mandou aqui Ai, gente Que finíssimo Olha isso daqui Olha essa camisa, Brasil Espera aí Vou me sentir um deputado Louco do importante Só me falta alguém Me convidar pra algum evento agora Um evento chique, né, querido Porque bagaceira Porta de barra Eu já tô toda semana Ai, adorei a camisa Posso até estar apresentando Programa de televisão Já mandou isso aqui pra mim também Fubá Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o lacinho Puxar, né Ai, meu Deus O que será? O que será isso, Jesus? É um esquentador de panela Gente, eu nunca tinha visto isso Esquentador de panela, não É pra você esquentar a água da panela Você põe lá dentro Fubá, eu tenho um desse E quis comprar pra você também É ótimo pra fazer Até miojo Aqui na minha cidade Chamamos de rabo quente Pois aqui eu vou chamar de rabo quente Não é só vocês ter rabo quente E o meu ser frio Então agora eu tenho um rabo quente também Ai, que chique Será que podia que acabe o gás, né Acabou o gás Bateu o desespero Você olha na carteira, tá seca Não tem de onde você fazer a comida Usa o rabo quente Olha, já posso até fazer o comercial, né, Fubá Rabo quente pra mim Rabo quente pra você Rabo quente pra sua vizinha Rabo quente pra todo mundo www.raboquente.com.br Ligue já Ai, eu vou testar Ver se funciona mesmo Nunca vi falar disso Esse aqui tá falando Fubá, esse é pra você carregar no seu carro Já viu o que que é? O que que carrega no carro, senhor? Pera, deixa eu puxar aqui Já tô curiosíssimo Pera lá Tá abrindo, Fubá Ai, senhor, o que que será que é aqui? Ai, que chique Uma agenda, diz Que pra não esquecer de nada Que vai pro escritório, querido Pro carro E é tudo com o que fala É fofinho aqui de couro Apesar que no carro fica bonito também, né? Você chega no carro Abre o que que eu tenho que fazer hoje Daí tá escrito, ó lá Pagar sua dívida Nunca mais, né? Ai, obrigado, gente Eu tenho uma agenda aqui em casa Que tem um monte de mensagem Meus amigos Agenda eu acho que é de 1998 Gente, eu não sei Eu sei uma agenda De quando a época eu tava na escola Tem um monte de coisa que marcava Tem recadinho de amigo meu Se vocês quiserem Qualquer hora eu mostro minha agenda pra vocês Só vocês falarem que eu faço um vídeo Só mostrando minha agenda antiga Daí, aqui tem uma cartinha, Fubá Olha que bonitinha Vem com o negócio aqui Grudado Vamos abrir aqui pra nós Ver o que que tá escrito na cartinha Nossa, que carta cheirosa, gente do céu Vocês tão caprichando, né? Tem até adesivinha aqui na carta Pouso Alegre, 28 de abril de 2022 Querido Fubá Hoje aqui na minha cidade Está de pular pra cima de tão quente Ai, que delícia Eu queria tá aí pulando também Fubá, conheci o seu canal em outubro de 2021 No vídeo Abrindo as Coisas Amei logo de cara Agora não dá mais para te deixar Porque é muito amor envolvido Sou inscrita no seu canal E criei o Instagram só pra te seguir Tá vendo, gente do céu? Vocês precisam criar o Instagram pra me perseguir Nem que seja pra vocês terem o Instagram Só pra tá marcando meu nome Uns negócios de sorteio e promoção Eu não ligo Mas faça o Instagram e me persiga lá Daí tem toda a carta aqui Um dia eu leio pra vocês Vocês sabem que eu leio Aliás, gente Vocês falam que eu nunca li Tem um vídeo aqui só de cartinha Tem aqui no canal escrito Lendo cartinha dos inscritos É uma coisa assim Vocês podem dar olhadinha lá também Boa sorte em tudo Deus na frente sempre Beijos, Madalena Bom, vamos ver o que a Madalena mandou aqui Tem mais um presente ainda, gente Vocês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil que tem esse aqui ainda Vamos abrir aqui pra ir ver Espera lá Ai, meu Deus O que será que tem aqui? Ai, que chique Olha lá, gente Um ventilador Disque Ai, meu Deus Caiu um negócio aqui Ah não, o carregador Um ventilador De colocar assim, ó A hora que você estiver fazendo alguma coisa Põe perto Se tiver uma visita na sua casa Você fala pra ela pôr a língua aqui dentro A hora que estiver virando Mentira Verdade Dá pra ligar no computador Dá pra ligar em qualquer coisa Madalena Um beijo no seu coração, minha querida Obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Obrigado pela cartinha, viu Muito obrigado por estar sempre junto comigo aqui Deus abençoe E esse aqui pra você, ó Presente Tá lá fora Tá pronto Tá fora Deixa eu dou lá pra ela Vem aqui Vem comer Ai, chega pra pular Tá, preciso comer Ai, vocês nem viram, né A mãe deu uma casinha pra Pantera, ó Agora come as coisas dentro da casinha dela A mãe jogou fora o sofá que ela moeu Ganhou uma casinha, filha Tá habitada agora Não pode mexer na coisa que ela tá comendo Que ela fica braba Só depois que come, a faminha Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Lembre de trazer alguém pro canal Fubá, ajuda esse canal a crescer Eu não sei o que aconteceu Acho que é soprar o fermento do canal Antes de misturar Parou de crescer Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assim são os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre pro Fubá do Céu Que eu adoro saber que vocês estão felizes, viu